Petrobras Recebe Mais 56 Milhões Recuperados Pela Lava Jato A Petrobras recebeu de volta mais 56 milhões que haviam sido desviados por esquemas de corrupção e que foram recuperados pelo Ministério Público Federal por meio da Operação Lava Jato. Segundo a empresa, o valor recebido na última sexta-feira foi encaminhado para Transpetro, subsidiária e responsável pela frota de petroleiros da estatal. Com o valor recebido na semana passada, já retornaram à empresa 716 milhões de reais, que são parte de valores provenientes de colaboração premiada e acordos de leniência da Justiça com os investigados na Lava Jato. Por meio de nota, a Petrobras informou que continuará adotando as medidas jurídicas contra empresas e pessoas que causaram danos financeiros e a imagem da companhia. A empresa atua como coautora com o Ministério Público e a União em 13 ações de improbidade administrativa e como assistente de acusação em 33 ações penais. As informações são da Agência Brasil de Notícias. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e receba nossas atualizações.